Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Mussi, sou médico cardiologista e estou de volta aqui para continuar falando para vocês sobre a Olimpíada Rio 2016 e o seu legado. Bom, a Olimpíada, como todos nós vimos, foi um excelente evento, uma festa espetacular. Parabéns aos atletas do time Brasil que têm as suas medalhas em mãos. Que isso seja uma motivação para a próxima Olimpíada, cada vez mais nós melhorarmos o nosso esporte. E que o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, aproveite essa vibração desta Olimpíada, o legado desta Olimpíada, para estimular cada vez mais grandes eventos esportivos e estímulo à prática de atividade física no nosso cotidiano. Saiba você, a prática de atividade física, exercício físico, não é somente a matrícula em uma academia, por exemplo. A atividade física é muito mais do que isso, é você realizar a atividade que você gosta, que você tenha prazer. Pode ser desde uma caminhada, de uma corrida ou de uma partida de futebol. O que você gosta é importante para você realizar a atividade física, reduzir com isso risco cardiovascular. Tudo bem? É isso que a nossa equipe preconiza. Bom, este é o legado da Olimpíada. A Olimpíada trouxe esse legado e nós temos que levar ele em frente. Tá bom, pessoal? Parabéns aos atletas do Team Brasil que levaram a medalha para casa e que estes atletas sejam exemplos para os próximos atletas olímpicos e para o próximo ciclo olímpico. E nós, da equipe Elos do Thai, já estamos esperando a próxima festa do esporte, que aqui no Rio de Janeiro, daqui a duas semanas, começa a Paralimpíada. Tudo bem? É isso, pessoal. Continuaremos falando por aqui de esporte, prevenção e qualidade de vida. Até a próxima. Tchau, tchau.